Olá, bem-vindos ao Flávia em Casa. Receita de hoje, milkshake de chocolate branco. Bora aprender a fazer? Gente, desastrasa, hein? Quatro bolas de sorvete de creme, de liquidificador com 200 gramas de chocolate branco, três xícaras de leite, um pouquinho de essência de baunilha. Agora, decorar um copo com calda de chocolate. Gente, eu vou contar uma história. Os meus pais tinham lanchonete e eu, depois da escola, ia ajudar. E aí eu ficava atrás do balcão fazendo milkshake, sundae. Eu adorava ajudar. Colocar no nosso milkshake um copo bem bonitão e decorar umas espinhas de chocolate. Voila! Milkshake, tirar a camisa do clara em casa, para a sua casa. Hum, delícia!